Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Hello Neighbor aqui no canal galera Essa série que tem sido estupenda mesmo aqui no canal Todos os vídeos que a gente posta de Hello Neighbor, ele vai parar nos em alta no Youtube Muito obrigado a vocês galera, muito obrigado Continue dando aquele like bolado e comentando Porque todos os vídeos de Hello Neighbor tem comentário pra caramba Isso ajuda muito Seguinte, hoje nós vamos explodir aqueles, estourar aqueles fogos de artifício Deixa eu baixar aqui um pouquinho a câmera Vamos explodir os fogos de artifício que estão na parte superior da casa Como tu vai fazer isso tio Veno? Você vai ver Em relação ao vizinho ser atropelado, que no vídeo de ontem abriu grande discussão de toda a galera que assiste Hello Neighbor Vocês falaram que é pra gente ir pra rua da direita da casa que vai passar um carro lá e vai atropelar o vizinho Quando ele estiver fazendo os exercícios dele Bom, vamos ver se isso é verdade, se não é Mas enfim, nós vamos explodir aqueles fogos de artifício galera Beleza, vem comigo A rua que a galera falou que eles passam é isso aqui Eu vou até tirar meus óculos pra eu poder ver melhor Aqui a gente tem que trazer o vizinho pra essa rua aqui Olha lá, o carro tá até ali O carro tá até ali parado Olha lá Trazer o vizinho pra ali e deixar o carro atropelar ele Tá Vamos ver o nosso vizinho estar Ele trancou a casa galera Ele trancou a casa, não faz mal Não faz mal porque eu chamo ele pra um lado e vou pelo outro Cadê ele já, já, já Caraca Seguinte, eu vou deixar ele abrir a porta Pra facilitar a nossa vida Ele vai embora E eu vou deixar ele abrir a porta Deixa eu jogar isso aqui Porque eu já vou entrar aqui dentro E vou pegar o telefone galera Já vou ficar com o telefone na mão Vai vizinho Vamos chamar ele pra cá Vai ficar vendo exercício mesmo Vem, 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 vem Olha lá, ele quebrou a porta Beleza Beleza Ah, o carro passou e não atropelou ele O carro passou e quase atropelou ele galera Quase atropelou Meu Deus O carro passa desse outro lado da rua Onde não dá pra encostar Então não dá pra atropelar ele galera Isso é mentira Isso é mentira Caraca, mano Caraca, velho O carro passou do lado dele E ele tá vindo já Ele já tá vindo galera Ele já tá vindo O telefone dele tá tocando Eu vou tentar entrar dentro de casa Porque eu sou maluco Eu vou me esconder aqui Eu sou o cara vizinho Eu sou o cara Bom Vamos pegar o abridor de cadeados O lockpick aquele Parece um grampo de cabelo Tá ligado? Que abre cadeados Vamos pegar aquilo E vamos pegar A chave inglesa Pra gente ir pra parte de cima Pra ir logo pros fogos galera Mas o vizinho não sai daqui Ele não sai daqui Ele não sai daqui Eu vou ter que sair Ele não sai daqui mano Me pegou né Tu é bom mesmo né Tu é bom mesmo Tá, beleza Eu preciso pegar o lockpick aqui Então vamos quebrar Essa janela aqui Ele vai vir Caraca ele veio Eu entrei na hora que ele veio Sou uma besta Vamos fazer o mesmo procedimento Galera Mesmo procedimento Cadê o pneu? Já tá vindo atrás de mim Que vizinho chato Beleza galera Já temos o Aqui O lockpick Vamos abrir aqui Cara Mas eu acho que eu vou pegar Aquele outro também Eu preciso pegar o pé de cabra Então eu vou passar por aqui Será que ele tá por aqui? Beleza Beleza Movimentos friamente calculados E essa luz fica piscando Me deixando nervoso Ele tá por aqui velho Eu queria pegar o leitinho dele Tá ligado? Não faz mal Não faz mal Nós já temos o que precisamos Tá aqui Seguinte Eu vou fazer uma coisa Que vocês não viram ainda Galera Beleza Pegar a arminha Pegar a chave inglesa Vamos destrancar isso aqui Beleza Chave inglesa Fica aí Agora isso aqui galera Olha só Vou ligar o gerador Já tá quebrado Já tá quebrado Se liga Se liga Uma maneira fácil de subir Galera Ah caraca Caraca Demos de cara Com o vizinho Mano Demos de cara Com o vizinho Maldito Vamos deixar aqui no link quebrado Porque a gente é maluco Beleza Gerador ligado Ó Caraca E ele tá bugado ali galera Essa porta aqui ela abria Ai Ele tava bugado Ele tava bugado Bom Aquela porta É uma porta Elevadice Que fica Abrindo E fechando Não é Nada de muito interessante Cadê ele? Já tá vindo Cadê ele? Fica aí Fica aí Que eu vou buscar um presente Pra você Fica aí Vizinho Fica aí Que eu vou buscar um presente Pra você Beleza Onde é a varanda Aqui Aqui tem Ai caraca Não cai não Beleza Tem esse corvo Maldito Fica gritando Sai cobra cega Doença ruim de curar Beleza Beleza Aqui tem um cartão Deixa eu ver O que eu tenho aqui Podemos pegar Dois fogos de artifício Galera Ai caraca Eu não queria fazer isso Eu queria mostrar pra vocês Droga Beleza Um Dois Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos dar esses fogos de artifício Pro vizinho Galera Nós vamos dar esses fogos de artifício Pro vizinho Cadê ele? Ai maldito Maldito Não faz mal Não faz mal Deixa eu ver isso aqui Vem vizinho Vem vizinho Eu quero explodir o fogo de artifício na sua cara Maldito Cadê ele? Ele tá vindo por aqui Ou não? Agora que eu quero ele Ele não vem Chamar a atenção dele Eu quero explodir o fogo de artifício na cara dele Galera Cadê ele? Que droga Botar a arminha Vai abrir aqui Olha ele tá dormindo galera Cadê a chave? Cadê a chave? Ai perdi Me prendeu Me prendeu Vou tirar nele Vou guardar ele Caraca Era pra tu morrer queimado no fogo de artifício Seu maldito Vizinho maldito Bom A galera tava perguntando como que a gente Acendia o fogo de artifício É assim galera Nós fizemos aí agora Pra vocês verem Beleza Pegamos a pílula Vamos colocar no leite galera Pronto Agora quando ele tomar esse leitinho Ele vai dormir O leite já tá anestesiado com a pílula Por que que eu tô com a mão assim? Minha mão ficou bugada da pílula galera Eu botei a pílula no leite E ela ficou bugada Ali o leite ali ó Será que a gente pegar o leite e tacar na cara dele? Se a gente tacar o leite na cara dele Ele bebe o leite? Tão ligado o que eu tô dizendo? Caraca já tá vindo Chato Ou não? Ai caraca tá vindo Tá vindo Olha o bicho vindo mano Olha o bicho vindo mano Eu vou lá pra cima de novo Que eu vou explodir o resto Daqueles fogos de artifício galera Caraca muito bacana Aqueles fogos de artifício velho Muito bacana A gente Pra explodir eles Pra quem não sabe É só apertar O E rapidamente nele galera Bate 5 E rapidamente Puc E ele explode Ó Eles tão aqui ó Vamos explodir esses 4 aqui Ó Ó Ó que bonito Ó que bonito Haha Moleque Muito maneiro Seguinte Ah Tem algures por aqui Cara eu vou levar esse berço Eu vou levar esse berço Deixa eu ver se eu tenho espaço Tá eu tenho espaço Eu vou levar esse berço Lá pra baixo galera Eu vou levar esse berço lá pra baixo E vou levar esse quadro também Beleza Eu preciso abrir A porta Pra eu poder jogar fora o Fica quieto Pra eu poder jogar fora O pé de cabra E o cartão magnético Beleza 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 Já não precisamos do pé de cabra Nem do cartão magnético Galera Podemos arremessá-los aqui ó Maldito vizinho Pronto Vamos levar o berço Galera E aquele manequim que tá lá em cima Vamos levar pra parte de baixo Pra ver o que que acontece Tão ligado? A parte de baixo lá Onde tem Aqueles centros de Sei lá o que que é aquilo Beleza Vamos levar o manequim E vamos levar o quadro Pronto Eu consigo pegar o Não O corvo não dá pra pegar Infelizmente Tem outro manequim aqui Será que eu tenho que levar Todos os manequins? Eu posso deixar o berço aqui Exatamente Eu posso Agora fiz bonito Fiquei preso Agora eu fiquei preso Pronto Beleza Vou levar o manequim Galera Vou levar o manequim Pronto Exatamente Vou levar o manequim Lá pra parte de baixo E ver de qual é Tem um ursinho aqui também Galera Tem um urso aqui também Hum Tá Eu vou deixar o quadro Do corvo aqui E vou levar o urso Exatamente Galera Seguinte Tem dois ursos Agora vamos ter dois ursos Lá embaixo E vamos levar Todos os manequins Lá pra baixo Pra ver se acontece Alguma coisa diferente Meu Deus Olha isso O segredo do urso E do corvo Olha isso Olha isso O segredo dos dois E aí corvo Meu Deus Meu Deus Isso é muito horripilante Isso é muito horripilante Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui Calabanga Nossa Ele me pegou Na hora que eu entrei Acredita? Ele me pegou Na hora que eu entrei Bom Vamos chamar ele pra cozinha Pro banheiro Que é mais longe E vamos entrar na casa Cadê ele? Beleza Beleza Entra vizinho Vem atrás de mim Parei Parei Beleza galera Seguinte 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 Vamos colocar aqui Uma manequim Do lado da outra manequim Beleza Vamos colocar aqui O outro ursinho Dormindo do lado do ursinho Peraí Do lado Do lado Isso E outra manequim aqui Tomando conta Tá Temos dois ursos Temos dois ursos Três manequins Três manequins E um berço Eu acho Galera Eu acho Que isso Demônio Meu Deus Eu tinha que ter trago uma lanterna Mas isso aqui É uma faca Cortando um boneco No meio Será que era pra gente cortar Um urso desse aqui no meio E sacrificá-lo Mano Olha mano Olha que bizarro Velho Os dois ursos aqui juntos Meu Deus Cara Deve ter Fazer alguma coisa Com esses manequins aqui E com esse urso Nós vamos ter que descobrir Vocês deixam aqui galera Nos comentários Deixem nos comentários O que que deve ser o segredo De colocar os manequins Os ursos Lá em cima tem outro berço Eu acho que se eu trouxesse Outro berço Podia colocar Os dois ursos no berço E fazer o ritual acontecer Não sei cara Não sei Não sei Bom Mas esse vídeo foi interessante Que a gente viu Que trouxemos aqui pra baixo Os dois ursos E explodimos também Os fogos de artifício Que a gente queria explodir Desde o primeiro vídeo Ainda colocamos o remédio De dormir No leite do vizinho Nós vamos tentar depois galera Ver se dá pra atropelar ele Mas eu acho que é impossível Se você acha que dá pra atropelar o vizinho Deixem nos comentários Como que a gente faz isso E deixem uma teoria Do que a gente faz aqui embaixo Com os dois ursinhos E os manequins E os birços Pessoal Nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado Por assistir Um grande abraço Fiquem bem